Música As crianças boas, lindo do Senhor E só se empabela, o divino amor Fascina a justiça e a retidão Olhar moreguido e o seu coração Música As crianças boas, lindo do Senhor Se empabela, o divino amor Fascina a justiça e a retidão Olhar moreguido e o seu coração Música Música As crianças boas, lindo do Senhor Se empabela, o divino amor Fascina a justiça e a retidão Olhar moreguido e o seu coração Música 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 Música